E aí, guri? E guri, o que acharam desse efeito de raios saindo das minhas mãos? Gente, isso é mágica! Isso é o gênio que tá surgindo aí, esse gênio! Não, não é não, gente. Isso é o efeito do aplicativo que eu descobri maravilhoso e vou passar pra vocês. É, meus amigos, antes de começarmos com esse vídeo, bom, primeiramente, quero deixar um recado. Se inscreva nesse canal, deixe aí o seu like e também deixe o seu comentário, o que você está achando dos vídeos deste canal. Então, agora, meus amigos, vamos pra tela do meu celular! Gente, esse efeito que nós criamos é sensacional! Então, agora, nós vamos nesse aplicativo aqui, ó, Vídeo FX. Vamos clicar e no Vídeo FX, nós vamos entrar aqui e vamos ver todos os modelinhos que temos. E você vai escolher, claro, um deles, mas eu já tenho aqui o meu modelo que eu tanto gostei, que é esse aqui, dos raios, tá, gente? Esse modelo que a gente fez agora. Gente, vamos clicar no modelo e ele vai carregar. Por alguns segundos ele vai carregar e nós vamos ver aqui como é que eles fazem esse efeito. Vou baixar aqui o volume pra não atrapalhar eu falando. Ele tem um som e também o cara estica o braço, olha só, e vai fazer o efeito. Vamos lá, tá um pouquinho demorado. Você vai contar alguns segundos ali, mas ele tá ali, ó. Olha só, gente, que efeito! É isso aí, ó. Então a gente vai pegar a mesma posição dele, vai virar o vídeo pra gente e vai filmar, tá? Bom, escolhemos esse aqui porque ele é demais, é maravilhoso mesmo. E vamos lá embaixo onde está escrito Download e vamos clicar em Download. Vai levar aí um minuto, dois minutos para baixarmos ele, tá? Mas enquanto isso, vão lá, se inscrevam nesse canal, deixem o seu like, deixem o seu comentário. Você já sai riu o raio aí pelas suas mãos! Bom, gente, já baixou o efeito aqui, tá? Estamos ali, é só apertar em Gu, porque daí já vai aparecer pra nós filmarmos. Antes disso, eu já vou falar, existem duas maneiras de você fazer esse vídeo. Uma, alguém filmando você vai pegar a posição certinha. E outra, quando você se filma, olha pra tela, vira e faz todo o efeito, tá? É um pouco mais difícil porque tem que fazer mais vezes. Mas, quando você está sozinho, eu vou mostrar pra você. Quando você está sozinho, eu vou virar a tela pra mim. Então, vamos em Gu! Meus amigos, agora vamos lá fora, porque é lá que a mágica vai acontecer! É sempre lá fora, né? Dentro de casa é mais difícil fazer essas coisas. Então, vamos lá pegar a luz do sol e fazer esse efeito. Olha aqui, escolhi aqui o local, tá, gente? Vou já me posicionar primeiro e depois vamos ver como vai ficar na tela. Gente, e agora vocês vão escolher Freestyle, tá? É Freestyle que nós vamos escolher pra continuar a nossa edição do nosso vídeo. Vamos posicionar o nosso celular e vamos clicar aqui, ó. Nós temos três segundos até chegar lá. Olha aí. Clicamos Freestyle, tá? E aí, Freestyle já está essa aba aqui, ó. Ele está aqui nesse cantinho aqui. E eu vou na posição dele e fazer assim, com a minha mão aberta. Não com essa, mas com essa. Então, vamos lá. Vou me posicionar. Cliquei. Três, dois, um. Nossa tela aqui. Vamos ver se deu certo. Eu tentei o efeito. Vamos ver. Olha aí, tá parecendo que tá saindo da minha cabeça, né? Eu devia ter deixado parada, ó. É um pouquinho mais baixo, um pouquinho mais pra frente. Olha, quando você grava sozinho, tem essa pequena dificuldade de acertar o meu pé e eu tinha que estar um pouco mais acima. Então, vamos novamente. Então, é só ir ali no celular em voltar. Não aperte na seta, tá? Vamos voltar. E, em vez de close, vamos em resort, que é pra gravar novamente, tá? Então, estou aqui na tela novamente. Temos que acertar, né? Vamos virar um pouquinho mais pra baixo aqui o celular. Tem que pegar bem o meu pé. Eu acho que eu botei muito pra cima. Tá? Agora tá mais pra baixo. E vamos novamente. E eu vou mais pro lado, que tem que sair da minha mão e vou ficar parado. Aí. Gente, ó, vou dizer pra vocês. O negócio, quando tu grava sozinho, olha só, não é tão fácil, tá vendo? Eu tenho que ir lá onde tá aquela torneira lá, gente, e ficar de pé então, né? Vamos de novo. Lá onde tem aquela torneira, eu vou ficar. Então, vamos lá. Sozinha, puxa. Quase! Foi por um milímetro, mas eu já vou usar aquela torneira como apoio e eu já sei o que eu vou fazer. Tá certo, gente. Vamos pra nossa gravação. Agora vai dar. Quem disse que ia ser fácil? Olha aí. Vamos ver agora? Como é que ficou? Foi! Agora sim. Olha aí. Agora foi. Foi boa. Essa foi boa. E então, essa aí que eu vou salvar. Olha, depois de tanto tentar, finalmente eu consegui. Estamos com o vídeo pronto. Então, agora nós vamos nessa setinha aqui. Tá, gente? Ele tem um som. Sempre tem o som dos raios. Vai salvar o som dos raios, mas eu não vou colocar agora porque eu tenho que falar aí com vocês. Tá? Vamos nessa setinha e vamos salvar. E ficou dessa maneira o vídeo. Olha aí. Que show, gente. Que show, hein? Olha aí, ó. Esse vídeo ficou demais. Olha só. O som agora. Agora eu vou botar o som. E vejam aí como ficou agora. Agora. Ficou demais, né, gente? Olha só. E agora, gente, nós vamos ali embaixo para baixar esse vídeo, tá, gente? Nós vamos aqui embaixo. Ou você pode compartilhar diretamente, tá? Ou pode ir lá onde vai baixar o vídeo. Vamos em baixar. Já, seguidamente, ali abaixo aparecem várias opções também para você fazer. Mas vamos baixar o nosso vídeo. Já está copiado na nossa galeria. Então é isso aí, pessoal. Tá? É, meus amigos, chegamos no final de mais um vídeo. Mas é muito bom estar aí com vocês e vocês me acompanhando. Se inscreva nesse canal, deixe aí o seu like e deixe o seu comentário para mim, que sempre vai ter vídeos novos como este. Tinha que sair os raios agora na minha mão. Então, até a próxima, pessoal. Tchau! Tchau! Tchau!